O Senhor Plantou O Senhor Plantou As coisas da nossa maneira devem ser Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir Nenhum de nós de fato estaria mais aqui Já é o bastante a gente existir Ele sabe o que você precisa Deus conhece o seu coração Todo milagre tem o tempo certo Teus sonhos se realizarão O amor que Deus tem por você Não se explica, não dá pra entender Já é um milagre a gente acordar E ter a chance pra recomeçar Olhar no espelho e começar a ver Que o maior milagre Deus já fez E é você Mas deixa de falar de uma verdade Que a gente não quer ver Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir Nenhum de nós de fato estaria mais aqui Já é um milagre A gente existir Ele sabe o que você precisa Deus conhece o seu coração Todo milagre tem o tempo certo Teus sonhos se realizarão O amor que Deus tem por você Não se explica, não dá pra entender Já é um milagre a gente acordar E ter a chance pra recomeçar Olhar no espelho e começar a ver Que o maior milagre Deus já fez E é você Todos os dias Deus vem e faz um milagre É só você Querer enxergar Os mínimos detalhes Ele sabe o que você precisa Deus conhece o seu coração Todo milagre tem o tempo certo Teus sonhos se realizarão O amor que Deus tem por você Não se explica, não dá pra entender Já é um milagre a gente acordar E ter a chance pra recomeçar Olhar no espelho e começar a ver Que o maior milagre Deus já fez E é você Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem E desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja sobre você Sobre sua família Sobre tudo que você tem Hoje, em mais essa quarta-feira Onde buscamos de Deus um pouco mais de esperança Um pouco mais de sabedoria Buscamos de Deus respostas Eu agradeço e louvo a Deus Pela sua vida Por você Que tem sido Você que é parte Desses adoradores Que participam junto nessa igreja virtual Que é um evangelista Onde você está Compartilhando os conteúdos Intercedendo Pelos pedidos que são feitos Eu sei que você também Tem incluído os pedidos escritos aqui Em suas orações E eu lhe agradeço por isso E peço a você Que tenha o desejo De repente aí em sua casa Pensando E orando a Deus Senhor Como eu posso participar Dessa grande obra Eu tenho uma opção pra você Você pode se inscrever No canal da Igreja do Naspe Ativar as notificações E a partir do momento Que essa notificação Chega pra você Você compartilha Nos seus grupos Você compartilha Com os seus amigos Nos seus contatos No Messenger Nos seus contatos No WhatsApp Telegram Na sua página Do Facebook Aí no Instagram E você assim Tem compartilhado De alguma forma Essa esperança A pessoas Que se não fosse Por esses caminhos Talvez nunca Teriam Na tela Do seu dispositivo Essa mensagem Muito obrigado A todos vocês Que participam E essa é uma opção Pra você Que quer participar também E esse momento É o momento Em que oramos Pelos pedidos Que são escritos Nos comentários Dos vídeos anteriores E eu convido Você E provoco Você A colocar aqui Os seus pedidos Seus agradecimentos De onde você Acompanha Coloque Vai ser uma alegria Poder ler Eu mesmo gosto Muito de ler Os contatos Responder ali Os comentários Tem sido uma grande bênção Na minha vida E eu sei também Que é na sua vida Por isso Nesse momento Eu convido você A fechar os olhos E juntos Orarmos Ao Senhor Nosso Deus Feche seus olhos Grande Deus Nosso Pai Que estás nos céus Muito obrigado Senhor Pelas bênçãos Que o Senhor Tem derramado Sobre nós Em especial Ó Pai Pela vida Como ouvimos agora A bela canção Pelo milagre Da vida Pelo livramento Senhor Quantos amigos Que estão agora Senhor Aqui nesse momento De adoração Tiveram contato Com muitas pessoas Contaminadas Pelo Covid-19 E estão imunes Muito obrigado Senhor Pela proteção Muito obrigado Pelo cuidado Muito obrigado Senhor Porque aos poucos O Senhor Tem dado sabedoria Ao teu povo Pra lidar Com essas situações Advindas Dessa quarentena Grande Deus Em nome do Senhor Jesus Nós te agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem nos dado E também Senhor Colocamos aqui No teu altar Aos teus pés Os pedidos Famílias Que estão sendo Ó Pai Destruídas Senhor Deus Tira O inimigo Desse lar Purifica Esse lar Da presença Do mal Que tem Senhor Sendo um mal Conselheiro As decisões Familiares Senhor Deus Coloca os teus Anjos Se revela Senhor Essas pessoas Que estão passando Por essa dificuldade No casamento No relacionamento Dos filhos E com os filhos Que a tua mão Que a tua mão Esteja dando Sabedoria A estes pais E um bom coração Aos filhos Para ouvir Os pais Grande Deus Todos nós Cometemos erros Ajuda os nossos Filhos A perceberem Que nós não queremos Que eles errem E ao mesmo tempo Ó Pai Que entendam Que nós também Erramos Grande Deus Põe a mão Sobre essas crianças Que estão sendo Tomadas ao Senhor Pelo que o inimigo Também tem colocado A disposição deles Nas redes sociais Grande Deus Dá aos nossos Filhos sabedoria Para saber O que consumir E o que se afastar Nesse mundo virtual Abençoa também Senhor Essa esposa E esse marido Que ainda não O conhece Que eles possam Sentir no coração Ó Pai O desejo De conhecê-lo De se entregar a Ti Abençoa Senhor Esse irmão Enfermo Quem sabe O vô A avó O tio O tio A tia A mãe O pai De alguém O filho De alguém Senhor Põe a tua mão E continua Senhor Ao lado No leito Das UTIs Das internações Que temos Nos hospitais Ao redor Desse mundo Grande Deus Perdoa os nossos Pecados E perdoa também Senhor este Que não encontra Motivos Mais para viver Que a tua mão Esteja Senhor Sobre ele Em especial Nesta noite Quero o Senhor Interceder Pelos homens E mulheres Maridos E esposas Que sofrem Violência familiar Grande Deus Que a tua mão Esteja sobre Esse opressor E que a maldição Do Senhor Tome conta dele Até que ele Entenda o mal Que faz Se arrependa Do seu pecado E então seja aceito Pelo Senhor Da sabedoria E coragem Ao que sofre A agressão E sabedoria Para saber O que fazer É o que lhe imploro Também o teu Santo Espírito Abrimos a tua palavra Para o assunto Para o assunto de hoje Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Muito bem Hoje nós vamos estudar Sobre a vida De mais uma mulher Na Bíblia Sara É o nome dela Você Está vendo aí Agora Na sua tela A chamada Do culto Desta noite Nós vamos falar Sobre Sara Mãe de reis E eu quero começar Pedindo a você Abrir sua Bíblia No livro de Gênesis Capítulo 11 Você tem aí? Abre então Gênesis Capítulo 11 E vamos juntos Ler esse texto 11 Gênesis 11 Capítulo 11 Versos 29 A 30 E vai dizer assim Tanto Abraão Como Naor Se casaram A mulher de Abraão Se chamava Sarai E a mulher de Naor Milca Milca era Irmã Milca e sua irmã Iská Eram filhas de Arã Irmão de Naor Sarai porém Não conseguia engravidar E não tinha filhos É interessante essa história Ela já começa apresentando Uma família A família De Terá Terá tinha três filhos Isso está no verso 27 Seus filhos são Abraão Naor E Arã Vai dizer que Arã Gerou Aló E Arã morre Quando Arã morre Ainda na terra De Ur dos Caldeus Abraão Assume Ló Como seu filho Praticamente A gente vai entender Isso daqui a pouquinho Abraão assume Ló E nos é apresentado Que Naor Ele toma para si Uma esposa O nome da sua esposa O nome da sua esposa É Milca Milca e Sua irmã Milca e sua irmã Iská São filhas Do irmão Que morreu Então Assim como Abraão Assume Ló Seu sobrinho Aqui nós temos Naor Assumindo A sobrinha Como esposa E assim Permitindo que as gerações Comecem Mas vai ser apresentado Uma mulher Sarai E a primeira coisa Que se fala sobre ela E é interessante Que não se dá Nenhum tipo de adjetivo A Abraão A Naor Não temos nenhum tipo De adjetivo A nenhum outro personagem A não ser a Sara E esse adjetivo vai dizer Que ela Não podia ter filhos Ela era estéreo A primeira coisa Que é falada dela Ela é estéreo Quando nós Pensamos em seu nome O significado dele Sarai Significa Minha princesa É o significado Do seu nome E a parte interessante Que eu quero chamar Sua atenção É que apresenta O seguinte Vai dizer Olha Sarai era estéreo E não podia Ter filhos Esse texto Ele entra Em conflito direto Com o que Deus Deu A ordem que Deus Deu Ao homem e à mulher Lá em Gênesis 1 Eu coloquei aqui Pra gente ter uma ideia melhor Veja Gênesis 1 28 Vai dizer assim Então disse Deus Então Deus Os abençoou E disse Sejam férteis E multipliquem-se Enchem E governem A terra É o que Deus Diz pro casal Então Você percebe que Multiplicar-se Não é um convite Que Deus está fazendo Multiplicar-se Não é um convite Multiplicar-se É uma ordem É como se fosse Um imperativo divino Multipliquem-se Deus está ordenando Teria suas dores De parto Multiplicada E entendemos Tinha um impedimento Em nossa vida Quando Ele Dá a Abraão E eu quero que você Partiu Abraão Abraão A fronteira do Egito Sua esposa Se levarmos em conta Que a promessa de Deus É que faria dele Uma grande nação Um homem sozinho Não gera filhos É necessário Que um homem Com uma mulher Gere filhos São os dois O homem com a semente A mulher com o jardim E é essa união Que faz com que A descendência Então flua Mas Abraão Abraão parece Empurrar sua esposa Agora Para um beco Sem saída A tônica do texto É que Abraão Na verdade Ele está com medo De morrer Porque nos parece Que ele Percebe ou entende Que a bênção Está sobre ele E esquece Que o único meio De ter um filho Seria com a esposa E como a esposa É estéreo Ele prefere Colocá-la em risco Do que passar Pelo risco E aqui eu consigo ver E eu convido você A enxergar Uma certa semelhança Entre Nesta Nesta decisão Nesta ação Nesta atuação Entre Abraão E Adão Pois Adão Como foi dito Na última quarta-feira Quando ele deveria Se levantar Para proteger Sua esposa E assumir A responsabilidade Pelo que estava acontecendo Ele acaba empurrando A sua esposa Para a morte Dizendo Senhor Foi ela A culpa é dela E aqui Em outras palavras Abraão está dizendo O seguinte Olha minha esposa Você é uma mulher Muito bonita Então vamos fazer o seguinte Diga que você é minha irmã Porque se eles acharem Se eles descobrirem Que você é minha esposa Eu vou morrer Abraão queria fazer De tudo para sobreviver Pois Parece que ele entendeu Que a bênção de Deus Está só sobre ele E sua esposa Agora se torna Um impedimento Para o cumprimento Da promessa de Deus E eu pergunto a você Sara Aqui quem sabe Com seus 65 anos Pois ela tinha 10 anos A menos que Abraão E no texto A partir do verso 5 Vai dizer Que Abraão tinha Aproximadamente 75 anos Então Sara Deveria ter 65 Ela agora se encontra Sendo empurrada Pelo marido Para salvar Sua própria vida Sabe Meu amigo E minha amiga Eu gostaria De falar a você Ao seu coração Quem sabe Para casais Hoje Você esposa Você marido Eu não sei Se vocês estão Assistindo a esse momento Juntos ou separados E eu quero falar A você Esposa Que se sente Como um atrapalho Na vida do seu marido Aonde parece Que todos os holofotes Estão sobre ele E por você Não gostar De estar à frente Pode pensar Pode pensar Que você é um impedimento Para o desenvolvimento Do seu marido Olha aqui Eu quero dizer para você Isso não é verdade Isso não é verdade Porque todo homem É construção De sua esposa Seja pela ação Ou pela falta De ação dela Portanto Quando Deus Deus abençoa Você marido Ou abençoa Você esposa Ele não está Descartando O cônjuge Ao contrário Deus sabe Que você é Quem você é Pelo cônjuge Que te ajuda Que te aconselha Que te acompanha Que te abençoa E mesmo que ela Ou ele Não apareçam É essa unidade Que faz com que Ele ou ela Brilhe diante de Deus Na hora que está fazendo Na hora que está Sendo usado por Deus Ou usada por Deus Para fazer aquilo Que Deus Quer que faça Deu o dom E os talentos Também existem Existem aquelas pessoas Que acham Que mesmo casadas Conseguem ter um desempenho Melhor Sozinhos Isso não é verdade Para você que é casado Deus não vê você Apenas de maneira individual Deus agora vê você Como uma família Então a benção Que Deus dá para você É uma benção familiar E não uma benção Só para aquele que aparece Mas é uma benção Para a família Então não seja Como Adão Nesse aspecto Nem como Abraão Que para defender Sua própria vida Coloca o outro em risco E eu chamo a atenção Dos homens Que assistem esse canal Nós como homens Temos a responsabilidade De proteger O nosso lar De sermos os sacerdotes Do nosso lar E proteger Sim a esposa E não colocá-la Numa situação De dificuldade Ou de tentação Como Fez Nosso amigo Abraão Não era para rimar Mas acabou rimando E você percebe Que há uma responsabilidade aqui Parece que Abraão Tira o valor De Sara E Coloca um valor Sobremoto Sobre si mesmo Mas quem sabe Por já arteira Liló Acha que Sara É descartável Mas ela não é Ele diz Que ela é irmã Será que ele estava mentindo Vamos ver No texto de Gênesis Capítulo 20 Verso 12 Quando Abraão Vai repetir A mesma coisa Que fez aqui Em Gênesis 12 Só que na terra Dos filisteus Com o rei Abimeleque Ele vai dizer assim Olha Além do mais Ela é de fato Minha irmã Por parte de pai Mas não De mãe E eu Me casei Com ela Quando Abraão Assume Que casou Com sua Meia irmã Sabe Presta atenção No que eu vou te dizer Ela deixou De ser irmã E passou A ser esposa Ela não é mais irmã Aqui Abraão Está pedindo Para sua esposa Falar uma Meia verdade E eu quero te dizer Que diante de Deus Meia verdade É uma mentira Inteira Tem um texto Que eu quero Compartilhar com você Que eu acho importante Vou pedir para você Ler junto comigo Diz assim Olha Um casamento Realizado na presença De Deus Não deveria ter Uma mentira Como base Para uma aparente Felicidade Sabe amigo e amiga Talvez eu fale aqui Para casais Ou juntos Ou vão assistir Separados Em outro momento O marido assiste No momento A esposa no outro Mas eu quero dizer A você Principalmente a você Que tem um casamento Feliz fora de casa Como assim pastor Um casamento feliz Fora de casa Sim É o casamento Onde o marido Ou a esposa Demonstram felicidade Quando estão Na presença de outros Mas dentro do seu lar Não dormem mais juntos Não tem mais intimidade E acabam sendo Menos do que amigos Mas para manter A aparência Para manter Uma função Para manter Um emprego Para manter Uma visão Oprimem Um ao outro Para que uma imagem De família feliz Seja mostrada De maneira social Ah meu amigo Minha amiga O que tem passado Pela nossa cabeça Sabe Para você ser feliz Não é necessário Muita coisa Não é necessário Muita coisa Para você ser feliz Tudo o que precisamos Para sermos felizes Como diz o pastor Valdeci Lima Está em uma música infantil É verdade E sabe qual música é essa Talvez você conheça E eu vou pedir Que você cante comigo Só esse pedacinho Diz assim Olha Se na família Se na família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Não considere Que a presença de Cristo É feita Através simplesmente Da abertura da Bíblia Sagrada Não é só isso Você sabe que não é só isso Porque quando Jesus Está no lar As opiniões São mais humildes Não precisa haver Um macho alfa na casa Disputando espaço Não precisa haver isso Tudo o que se precisa É humildade E viver Sacrificando o próprio eu E nascendo para Cristo Não pode existir um marido Que aceitando a Jesus Maltrate a sua esposa E não há uma esposa Que aceitando a Cristo Maltrate o seu esposo O problema é que nós Aceitamos a Jesus Nos apelos Nas igrejas Nos cultos Mas o deixamos lá Não os trazemos Para dentro da nossa casa E é nesse momento Nessa disputa Nessa queda de braço Entre esposa e marido Nessa luta Onde o feminismo E o machismo Disputam espaço Que o plano de Deus Para a vida do casal É deixado em segundo plano E talvez seja por isso Que a felicidade Não tem mais Batido a porta do seu lar Ou melhor Deixa eu mudar Minha colocação A felicidade está Batendo a porta do seu lar Porque foi colocada Para fora Quando você marido Tentou Oprimir Adestrar Eu vou usar a palavra Adestrar mesmo Sua esposa Como se ela fosse um objeto Ela não é É um ser pensante Como você É alguém que tem sua opinião E é tão amada por Deus Quanto você E de repente Deus te deu uma esposa Cheia de talentos E por você Não conseguir enxergar Os seus talentos Você oprime A sua esposa Como você quer Que Jesus habite Em sua vida Marido Se você faz assim E eu também Quero falar A você Esposa Que oprime O seu esposo E acha Que ele tem que ser O que você sonha Para ele Quando na verdade Ele é a sua realidade Não é seu sonho E você precisa entender Que o seu marido É o seu marido E você é você Não há como empurrá-lo Ou colocar uma rédea nele Não é isso que a Bíblia ensina A Bíblia ensina Que um deve viver Sacrificando o seu próprio eu Em busca De construir Na vida do outro Existe um discurso Discurso machista E feminista Do qual eu quero jogar Para o lado E trazer você Para uma realidade Na Bíblia Onde Deus cria Homem e mulher Cada um com sua função Cada um com sua ideia E se eu resumir Para você E é a tônica De todos os temas Que vamos conversar Sobre as mulheres Na Bíblia É que O homem tem uma função E essa função É proteger Guardar Dar segurança A sua esposa Essa é a função dele É uma visão macro E a visão da esposa Na Bíblia É ajudar o seu esposo Na construção Intelectual Na construção Moral É estar ali Como um apoio Do esposo Enquanto ele te protege Você cuida dele O reconhece E assim Estamos fazendo A vontade de Deus Ao invés de disputar Quem tem o salário maior Quem dirige melhor Quem administra melhor Se ela administra melhor Deixa ela administrar Se ele administra melhor Deixa o administrar O mais importante É Jesus E ser O mediador Desse casamento Sabe Não faça como Abraão Que valorizou demais Algo que ele achava Que era Vindo de Deus E esqueceu Que Deus Não faria Que ele tivesse Um filho Fora do seu casamento E a mulher Que estava ali Deveria ser Protegida E não entregue Nas mãos De um estranho Para proteger A própria vida Muito bem Veja o que aconteceu Então E o que Abraão Disse foi verdade O que Abraão Disse foi verdade Quando botaram O olho nessa mulher Nessa Sara Nessa Sarai Ela deveria ser Muito bonita Porque olha o relato Que vai dizer aqui Gênesis 12 16 e 17 Ela é levada Para a casa De Faraó E vai dizer Este por sua causa Tratou bem Abraão O qual veio a ter Ovelhas Bois Jumentos Escravos Escravas Jumentas E camelos Porém O senhor Puniu Faraó E a sua Casa Com grandes Pragas Por causa De Sarai Mulher De Abraão Enquanto Abraão Entregou Sua mulher Como um objeto De troca Para salvar Sua própria vida Deus Não permitiu Que Sara Sofresse O abuso Não permitiu Que Sara Sofresse a opressão Do Faraó Por muito tempo Você imagina Faraó a leva Dá presentes E tudo que ele quer É um casamento E agora Na hora Das benesses Que o casamento Traz Se sente oprimida Porque o seu marido Não é Faraó Seu marido É Abraão E quando Abraão Vira as costas Para ela Sabe Quem se levanta Para protegê-la Deus Levanta Para protegê-la Isso não é maravilhoso E Deus Protege Essa mulher Que foi entregue Pelo marido Para sofrer Uma opressão Para salvar A vida dele E é Deus Quem coloca Pragas Na casa De Faraó Sabe Eu quero falar Para você Minha amiga Eu não sei O tipo de opressão Que você tem Sofrido Mas mesmo Que sua família Mesmo que o seu esposo Tenha abandonado você Deus nunca A abandona Deus nunca A deixa Na opressão De um estranho Nunca Nunca Deus se levanta Para salvar Os oprimidos Deus se levanta Perceba que Abraão Se deu bem Através da opressão Da esposa Mas Deus Deus se levantou Para Sara Para livrá-la E eu digo a você Deus se levantará Para livrar você Das opressões Que surgirão Muito bem O tempo passa E quem sabe Esse abandono Do contato Com a esposa Tenha sido Porque Ló Estava ali Mas logo No capítulo 13 Nos é dito Que os rebanhos De ambos Crescem muito Abraão e Ló Precisam resolver O que vão fazer Então Abraão Faz uma proposta Fala assim Ló Escolhe aí Para onde você vai Se você for Para a direita Eu vou para a esquerda Se for para o norte Eu vou para o sul E Abraão ali Percebe que Realmente Esse não pode ser O filho da promessa E ele volta Aparentemente A ter um apego Com sua esposa Pois ele Atrás para perto Até que chegamos No capítulo 15 E no capítulo 15 Abraão está lá Quem sabe Pensando Como seria Este filho Este herdeiro Porque Deus Não deixou Tudo claro Para ele Isso não o impediu De ir caminhando Em sua vida De ir Peregrinando Pela terra Que Deus prometeu Mas uma dúvida Pairava no coração dele Quando será Que esse filho Virá E então Abraão agora Põe suas expectativas Sobre Eliezer Mas veja o que Deus tem a dizer Para ele Ah mas antes Eu quero falar Uma coisa para você Uma coisa que Ao ver o texto Aqui eu me lembrei E eu quero voltar No texto de Abraão Eu vou pedir Para você ler Comigo junto de novo Preste atenção Eu quase deixei Passar essa Vai dizer assim Olha Este por causa dela Tratou bem Abraão A qual veio a ter Ovelhas e bois Jumentos e escravos Escravas Jumentos e camelos Porém o senhor Puniu o faraó E a sua casa Com grandes pragas Por causa de Sarai Mulher de Abraão Sabe Eu quero falar Um grupo especial Agora Um grupo especial Um grupo que hoje Não oprime O marido ou a esposa Para se dar bem No sentido financeiro No sentido de estudos Mas eu quero falar A um grupo Que hoje Coloca o cônjuge Numa posição frágil Esperando Uma traição Para se ver Livre do casamento É isso mesmo Você pode pensar Que isso é um absurdo Mas é verdade E eu quero falar A você A você marido Que já não vê Mais graça Entenda Não vê mais graça No sentido de Não ver mais Não ver mais Como esse casamento Se manter E ao mesmo tempo Não quer perder Seu status social E então Coloca a esposa Em fragilidade Para uma possível Infidelidade E assim Você sair bem Do seu casamento E eu falo também A esposas Que querem se ver livres Porque já tem Outros planos Coloca o marido Em fragilidade Esperando Dele uma infidelidade Sabe Esse pensamento Não é de Deus Isso não é de Deus E pra você Que acha Que casamento É coisa É brincadeira Tem um texto De Malaquias Que eu quero Compartilhar com você Acompanha comigo Esse texto Vai aparecer na tela Pra você E diz assim Olha Isso é Deus dizendo Pois eu odeio O divórcio Diz o Senhor O Deus de Israel Divorciar-se De sua esposa É cobrí-la De crueldade Diz o Senhor Dos exércitos Portanto Guardem Seu coração Não sejam Infiéis Isso está No livro De Malaquias Capítulo 2 Verso 16 Sabe Querido amigo E amiga Existem escolhas Que trazem Consequências Horríveis A vida Preste atenção Escolher o cônjuge É uma das decisões Mais importantes Da vida Escolher o cônjuge Hoje Se tem uma filosofia Do seguinte Case Se não der certo Você para Isso é O que os homens Pensam E eu estou falando Pra você Que crê na Bíblia Eu estou falando Pra você Que é um cristão Ou se diz cristão Quando você Escolhe alguém Pra casar É uma escolha eterna Como nós Temos a mente finita E o olhar Também finito Não se atreva A escolher alguém Sem pedir a Deus Orientação Porque talvez Pelo fogo Da paixão Pelo desejo De querer Aquela pessoa Você acaba Escolhendo alguém Que não vai ser A pessoa Pra você Ah pastor Então existe Deus fez Os pares Não Mas não se esqueça Que existe sim O julgo desigual E ele existe Dentro do cristianismo Quando duas famílias Criam seus filhos De maneiras opostas Dentro mesmo Da própria fé Na igreja E os dois Não combinam Seus costumes Sua cosmovisão Não combina É também Uma forma De julgo desigual Alguns vão dizer Mas o julgo desigual Não é racial Não é financeiro Não Não Também é de cosmovisão E se você Escolhe alguém Pela paixão Se você escolhe Alguém Pelo sexo Sua escolha Já Já agora É uma escolha Ruim Uma Por estar Fazendo sexo Antes do casamento Deus não aprova isso Não espere Bênçãos por isso E duas Você não escolhe Alguém experimentando Converse Converse mais Mas pastor Meu casamento Acabou Não há mais amor Não há mais carinho Não há mais respeito Você acredita Que o Senhor Jesus Cristo Ressuscitou a Lázaro Acredita Você acredita Que ele curou um leproso Acredita Então acredite Que ele pode Ressuscitar O amor No seu casamento Acredite Que ele pode Curar As doenças Que uma Uma falta De relacionamento Falta de diálogo Pode trazer Ele pode Traga Jesus Para dentro Do seu lar Muito bem Continuando agora Então aquele diálogo Que tínhamos Começado Eliezer É um dos Escravos Nascidos Na casa De Abraão E Abraão Acredita Que porque Nasceu Na casa Dele Pode ser Ele o seu filho Então Fala Senhor Esse aqui É o filho Da promessa Porque ele Nasceu Na minha casa O Senhor Não me dá Filhos Minha esposa Não consegue Ter filhos Veja A resposta De Deus Para Abraão Vai dizer assim Está em Gênesis Capítulo 15 Verso 4 A isto Respondeu logo O Senhor Dizendo Não será este O teu herdeiro Mas aquele Que será Gerado De ti Será O seu Herdeiro Aqui e agora Abraão tem mais Informações E Quem você acha Que se sentiu Agora culpada Pelo marido Não conseguir alcançar O maior sonho De sua vida Que era ver Um filho Nascer dele Ela mesmo Sara E agora Ela tenta Dar um jeito Ela tenta De alguma forma Dar um jeito E quem sabe Esse seja Um ponto Que as mulheres Têm um dom Fantástico Elas querem Resolver Os problemas Isso É uma Grande iniciativa Pelo menos O que tenho Percebido É que As primeiras Iniciativas Para se procurar Quem sabe Uma terapia De casal Vem das esposas Uma iniciativa Para um diálogo Financeiro Vem das esposas Porque nós Maridos Ainda somos Duros de coração E não somos Tão humildes Para poder Aceitar E reconhecer Que é um assunto Que precisa ser tratado E por que Você fala Pastor Mas como assim Por que ela tem iniciativa Porque Deus Deu isso a elas Foi Deus Quem colocou na mulher Isso E isso não é Para denegrir A imagem de um homem Que é um mal Administrador Não É para resolver O problema É para ajudá-lo Meu amigo Que Deus colocou Nela Essa iniciativa De resolução De conflitos De resolução De problemas Eu estou aqui Generalizando Pois existem Muitos maridos Que também querem Ter essa iniciativa Com a esposa Mas o coração Dura da parte Delas Mas em especial Aqui com Sara Nós podemos observar Isso no capítulo 16 Acompanhe comigo Vai dizer assim Sarai Mulher de Abraão Não havia conseguido Lhe dar filhos Tinha porém Uma serva egípcia Chamada Agar Sarai disse a Abraão O senhor me impediu De ter filhos Vá e deite-se Com a minha serva Talvez Por meio dela Eu consiga Ter uma família Abraão aceitou A proposta De Sarai Gênesis 16 1 e 2 Sabe Aqui Assim como Nos versos anteriores Existe uma ligação Entre Abraão E Adão Aqui nós encontramos Uma ligação muito forte Entre Sarai E Eva Porque assim Como Eva Em conversa Com a serpente Decide por si mesma Sem consultar Deus Sem consultar Seu esposo Toma a decisão E a iniciativa E já chega Com os frutos Entregando A seu marido Aqui também Sarai Já quer resolver Ela não está Sendo uma mulher Má Não Ela não está Sendo má Ela não está Sendo egoísta Ela quer Ver a família Feliz Ela quer Ajudar Deus A fazer O que ele Prometeu E aí vem o Grande problema Deus não Precisa de ajuda Para cumprir O que ele Promete E assim Como Adão Abraão Aceita Sabe Amigo E amiga Quero falar Olhando pertinho Para você Se você Ler A respeito De como as famílias Funcionavam No período De Abraão Você vai Descobrir Que era comum O marido Ter relações Com as servas E estava tudo bem A questão É o seguinte A partir do momento Que você é batizado Nas águas Que você é batizada Nas águas A partir do momento Que você aceita Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador As soluções Que o mundo Apresenta Como comuns Não cabem mais Na nossa vida As soluções Que são comuns Não cabem mais Na vida De alguém Que foi batizado Nas águas E agora é filho De Deus É filha De Deus Não cabe mais O comum Não é mais comum Na vida De um cristão Não é mais Eu vou dar um exemplo Pra você Alguns vão dizer assim Pastor Eu preciso esquecer Então eu vou beber Um pouco Pra esquecer Isso é comum No mundo É comum Dos seus amigos Mas não deve ser Mais pra você Porque o melhor lugar Pra você agora Esquecer Do que acontece É diante Do trono de Deus Aos pés Do Salvador Não é mais com a bebida Seu refúgio jovem Não devem ser mais as drogas A prostituição O seu refúgio agora Deve ser em Deus Ele é o seu refúgio Fortaleza Socorro bem presente Na angústia Pra você que é um cristão As resoluções De problemas Não são mais Através de ataques Para um cristão A melhor defesa Não é mais o ataque A melhor defesa Agora É a busca Pela sabedoria Em Deus Para saber O que fazer E você pode pensar Assim Não pastor Mas o que Sara Fez era comum Era comum Mas não deveria ser Pra esse casal Porque Deus Tinha um milagre Pra eles Deus tinha um milagre E Abraão aqui Ele aceita Tá bom Entenda uma coisa Esposa Olha aqui pra mim Sabe qual foi O erro de Sarai Aqui? Sabe qual foi? Acompanhe esse texto Veja Sarai fracassou Em seu conselho Pois buscava Em si mesma A solução Que só poderia Ser encontrada Em Deus O fracasso De Sarai Foi buscar A solução Em si mesma E eu quero falar Aqui a você Esposa Talvez Você esteja Aí se culpando Porque você Olha pro seu marido E fala Eu não consegui Construir um bom Esposo Não o que você queria Mas o esposo Diante de Deus Não o que você sonhava Mas do que Deus sonhava Através de você Não busque soluções Para o seu casamento Em si mesma E é importante Você se arrumar Você investir Na beleza No cabelo Na sua estética É importante É importante Se você tem esse poder Aquisitivo pra isso É importante Mas isso Não vai resolver Porque no primeiro banho Já acabou tudo Foi tudo embora Aqui A solução Para a reconciliação Deve estar em Deus Foi ele que prometeu Talvez você Talvez você fale assim Pastor Mas eu estou fazendo De tudo Meu casamento Dá certo E quanto mais Eu tento Pior fica Então pare de tentar E comece a buscar Ao Senhor E eu quero falar Também ao marido Que está vendo Que está perdendo Sua esposa E está procurando Em você As respostas Pra poder Reconciliar Reconquistar Essa mulher Escute aqui Meu amigo Preste atenção Não procure dentro De você A solução Porque a solução Pra nossa vida E eu digo isso Pra você Esposa E pra você Marido Está fora de nós E não dentro de nós A solução Para a restauração Do relacionamento Está em Jesus Cristo E é só ele Quem pode restaurar Porque onde Jesus Está a paz Se faz As feridas São curadas As mágoas São esquecidas E uma novidade De vida Iniciada E o que acontece O pior acontece Porque Agar É fértil E ela tem Ismael Seu primeiro filho Interessante Que o texto bíblico Vai nos dizer Que chega um momento Que Abraão Começa a dar mais atenção Pra Agar Que pra Sarai E ela condena Abraão por isso Até que Quando Isaac Isaac não Perdão Ismael Deveria ter Aproximadamente Dezessete anos E Abraão Está feliz da vida Achando que esse É o herdeiro Deus aparece Pra ele Mais uma vez E veja o que vai acontecer Gênesis capítulo 17 15 e 16 Vai dizer assim Diz também Deus Abraão A Sarai tua mulher Já não lhe chamará Sarai Porém Sara Abençoala Abençoala Ei E dela te darei um filho Sim Eu a abençoarei E ela se tornará nações Reis de povos Procederão dela Veja Aqui Deus está dizendo assim Olha Não é Agar Não era Ló Não era Eliezer Era o óbvio E isso é o que me deixa Sabe Muito pensativo Porque desde lá Do capítulo 12 Quando Deus disse Pra Abraão Que faria dele Uma grande nação A única esposa Que ele tinha Era Sarai Não havia outro caminho Mas Abraão e Sara Olharam pra si mesmos E pensaram Olha A gente está tentando Há tantos anos E não consegue ter um filho Como nós vamos fazer E eles começam a bater cabeça Colocando expectativa Em uma coisa Em uma proposta Em outra proposta Expectativa em coisas Que eles poderiam produzir Quando era muito óbvio O que Deus faria A promessa de um filho Viria pela esposa dele E não por outra mulher E Deus aqui Como que Dando um novo nome a ela Dá um novo propósito E fala assim Abraão Não é por meio de você apenas É por meio dela E por meio dela Surgirão Multidões Reis Reis Saíram dela Deus muda seu nome Antigamente Sarai Minha princesa Agora Sara Pode ser princesa Ou mãe De nações É Deus Quem cura É Deus Quem consegue É Deus Quem conserta É Deus Quem faz Sabe amigo E amiga Talvez você está aí Batendo cabeça Tentando Você Fazer o que Deus Diz que faria em sua vida Quando não é assim É Deus Quem causa As transformações Na nossa vida É Deus Quem causa E veja Quanto sofrimento Abraão causou A sua esposa A sua família É esse Filho Com a serva Não precisaria Ter existido Ele não precisaria Ter colocado Uma memória De mágoas Em sua esposa De abandono De aproximação E abandono Não precisaria Se ele tivesse confiado Que Deus Cumpriria O que prometeu Nós vivemos Num lugar Num mundo Onde as pessoas Têm dificuldade De separar As obras De um cristão De obras De salvação Deus não chamou você Para ser duas pessoas Deus chamou você Para ser uma pessoa só Onde você não tem A vida espiritual E a vida comum Onde a vida espiritual É tudo na sua vida E o que você faz Espiritual Onde você não deve Ficar procurando Ser o mais perfeito Diante das pessoas Você deve ser O mais correto Minha amiga e minha amiga Diante da sua família Eu tenho Para mim Como exemplo Na bíblia Daniel Porque você não encontra Daniel em momento nenhum Buscando aliança Buscando agradar Buscando fazer O que os outros Não Você tem Daniel Vivendo uma vida De comunhão com Deus E as coisas boas Acontecem na vida dele Daniel não tem Uma vida de aparência Ele não tem Uma memória de sofrimento Tentando fazer O que é correto Porque ele se preocupava Em fazer aquilo Que Deus revelava Se Abraão Tivesse Uma vida assim Talvez sua esposa Não teria sofrido tanto Eu quero dizer a você Em especial Para você marido Se você confiar Mais em Deus Você não vai trazer Tanto sofrimento A sua família Se você tem um sonho E Deus te deu Esse sonho Não tente Vivê-lo sozinho E levar sua família De carona A partir do momento Que você casa Você não tem Mais um sonho Você tem um sonho A compartilhar E você esposa Você não tem que apoiar O sonho do seu marido Você tem que sonhar Junto com ele E o marido Sonhar junto com ela E os dois agora Têm um sonho Sabe qual é o sonho? O sonho da esperança De Deus realizar O que for melhor Para eles Por isso a vida Deve ser muito mais simples Eu quero encerrar Com um texto Esse texto Está em Gênesis Capítulo 21 Verso 1 E diz assim Visitou o Senhor A Sara Como lhe dissera E o Senhor Cumpriu O que lhe havia Prometido Sabe amigo e amiga Nós estamos aqui Em Gênesis 22 21 Verso 1 E é aqui Que Deus Visita Sara E cumpre A sua promessa Só há uma forma De conseguirmos Que o impossível Aconteça Em nossa casa E essa forma É permitindo E pedindo a Deus Que nos visite O visite O visite aqui Traz consigo Uma ideia De visitar Para cumprir De visitar Para manter A sua palavra Para cumprir O seu propósito Deus não veio Visitar apenas Para dar oi Deus veio Cumprir O que havia prometido Deus veio Acabar Com a angústia Que esse casal Estava vivendo Eu não sei Quanto tempo Você espera Por uma benção Quem sabe Assim como Abraão Você também espera Para ter um filho Quem sabe Você esposa Espera para ter um filho Quem sabe Vocês estão esperando Uma oportunidade No mercado de trabalho Quem sabe Você está esperando Alguém para se casar Não saia por aí Beliscando Ficando Não saia por aí Se prostituindo Espere em Deus Com confiança E Deus Cumprirá O que ele prometeu Permita que Deus Cumpra a promessa Na sua vida E o meu conselho Para você É que em suas orações Você peça Que Deus o visite Fale com ele Senhor Visita a minha casa E cumpra em mim Os propósitos E os teus sonhos Peça a Deus Que visite o seu lar Fale a ele Senhor De todo o meu coração Eu quero pedir Que o Senhor Possa vir morar Na minha vida Esse deve ser O nosso pedido Para que Deus Te abençoe Grandemente E assim como Sara A opressão Se torne passado E você começa A ter uma nova vida Diante do Senhor Jesus Me permita orar Com você Feche seus olhos Grande Deus Meu Pai Visita Pai A casa desse amigo Dessa amiga Visita Senhor O seu lar Visita o trabalho Visita o Senhor Nos hospitais No asilo Aonde for necessário E cumpra Senhor A tua vontade Na vida deste Cumpra Pai A tua vontade Na vida desta E assim como O Senhor fez A Sara Livra Senhor Esta mulher Ou esse marido Da opressão familiar Da violência familiar Que hoje Tem tomado conta De muitos lares Dê Senhor Sabedoria A este homem Ou essa mulher Que hoje Sofre violência familiar Sabedoria Para saber O que fazer Senhor Deus Ajuda-nos A ter sua visita Em nossa casa Consertando aquilo Que estragamos No presente Que o Senhor Nos deu Que foi a vida Grande Deus Venha habitar conosco Perdoe os nossos pecados Em nome do Senhor Jesus Amém Meu desejo é que Deus Te abençoe Nos vemos então Na próxima quarta-feira Com mais um tema Muito especial Até lá De todo o meu coração Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Que te guardes Ao entrares Ou saires De qualquer lugar Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar Que seja o teu Viver Só do Senhor Que possas Com tuas palavras Falar De amor Mas se peço Pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu Viver De todo o meu coração Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Que te guarde Que te guarde Ao entrares Ou saires De qualquer lugar Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar Que seja o teu Viver Viver Só do Senhor Que possas Com tuas palavras Falar De amor Mas se peço Mas se peço Pra Deus Te guardar Preciso também Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu 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 A esperança A esperança De ver Jesus Voltar Eu peço Eu peço O teu O teu Teu Viver Irmão Irmão Também o meu Viver Permita Em nome de Jesus Amém.